Olá meus amiguinhos, bem vindos ao Zig Zag Super Mega Like. Olha aqui o nosso Seanetontie, prontinho para falar com a Cassandra, depois de salvar toda a Bikini Bottom. Temos de ver o que é que se passa agora. Eles dizem que vão entregar o resto das leias à Cassandra, mas a Cassandra quer dominar o mundo. Temos de ver o que é que vai acontecer agora. Então... Ora, 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 a vossa altezinha finalmente decidiu aparecer. Essa vendedora artilosa entrou no meu banheiro real na hora do meu banho e roubou o meu sapão. Ela nunca teria feito isso se você não tivesse tentado meter o pedelho. Tem ideia de quanto poder ela terá quando estiver com muita geleia? Silêncio. Agora eu sou a rainha dos oceanos e com o poder da geleia cósmica, poderei refazer os mares como eu desejar. Ah, minha esponja, eu tolerei essas suas baboseiras por muitos anos, mas agora me cansei. Por sua culpa, eu fui sequestrado, tive que reaprender a falar e meu banheiro entupiu de geleia. Pra mim já chega. Pois, há coisas mais importantes para resolver. Sabe, nem é tão ruim assim, vou pegar um desentupidor. Você não vai alugar nenhum, meu pequenino amigo raivoso. Você será o meu novo animal de estimação. Aê. Aê. Meu Deus. Aê. 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 Acha que pode enfrentar a Cassandra? Claro que posso. Dá cá a cena. Onde é que há mais animais? Estão ali, estão ali, estão ali. Toma! Isso é fácil mais, isto não é o fim. Então sou eu que estou muito abo. Já estou me sentindo melhor. Já? Do que? Ok, onde é que vai aparecer dentro do pisor agora? Ok, cueca. Onde é que vai desentupidor não? Aquela porcaria. Parpulho e a cena. Cobertura total. É melhor sair da minha frente. Você está dando o seu melhor dó. Toma! Herói local, troféu conquistado. Esquivador tentáculo. Será que isto era o fim? Será que isto era o fim? Não pode. Não é tão fácil. Aí, Cassandra, foi isso. É mesmo o fim. Patrick! Mas o Patrick desapareceu. Tenho que admitir, Bob Esponja. Sua abordagem peculiar fez algo que nem a guarda real conseguiu. Você prendeu a Madame Cassandra. Bom, o fato de você ter dado poder a ela quase nos destruiu. Mas isso são geleias passadas agora. Como prêmio por sua incrível bravura, vou conceder um último pedido. Faça valer a pena. Depois de hoje, eu só desejo uma coisa. Quero que tudo volte... Foi divertido. Eu queria poder fazer tudo isso de novo. Patrick não! PORCARIA DE PATRICK! Eu queria poder fazer tudo isso de novo. Mas é o fim mesmo, amiguinhos. SUPER MEGA LIKE! SUBSCREVA! ATIVA O SININHO! Isto foi Bob Esponja Cosmic Shake aqui no canal. Link na descrição para veres todos os episódios que não viste. E muito obrigado por estares aí. Muito obrigada mesmo. Já sabes, se não estiveres aí desse lado, nada aqui do meu lado é possível. FUI! Vários minutos depois... Vários minutos depois... Mas assim por aqui, tem que ir embora na prática. Então precisa de cobre aqui. Mas falta de cobre aqui, tem que se ver. Eu já gosto de cobre aqui. Ah, descoberia, descoberia, descoberia. Mas sai. Obrigado.